Salve, salve rapaziada, Dunkinar com mais vídeo de Sanseia, pessoal, terça-feira, dia 11 de junho, vamos lá conversar com vocês hoje aí a respeito das notas de atualização aqui do Global, falar um pouquinho ali sobre as apostas do Jamiel e os resultados de ontem, né, e aqui pessoal, aproveitar que tá bem tranquilo, aí eu vou apresentar pra vocês aí esse óculos aqui, o pessoal da Avenir, que entrou em contrato comigo, né, e pediu pra apresentar pra vocês o Ascender, que é esse óculos aqui, pessoal, que ajuda vocês aí a proteger a visão de vocês, né, então já fica até o final do vídeo, se puder deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, né, e não se esqueçam aí de seguir a gente nas nossas lives da Twitch, nosso perfil do Instagram, né, nossa pasta de guias aqui e planilha, e é claro, baixem o jogo de vocês aí pela Huawei App Gallery, né, e aproveitem as melhores condições aí dentro do jogo, tá, pessoal, com relação aqui ao óculos, né, deixa eu apresentar pra vocês, pode ver que eu tô bem mais bonito, bem mais intelectual, né, o óculos tem detalhes aqui, ó, das hastes em vermelho, tá, então o pessoal da Avenir entrou em contato comigo, né, e me apresentou aqui o Ascender, né, pessoal, o que acontece, tá, estudos comprovaram que lá em 2010, ou seja, quase aí 15 anos atrás, a gente passava em média 3 horas por dia expostos aí, ou a tela de um computador ou a tela de um celular, tá, isso, pessoal, hoje em dia já se passou pra pelo menos 7 horas por dia, né, eu não vou nem falar quantas horas eu passo aqui na frente do computador, então se juntar as lives da Twitch, a gravação dos vídeos, né, fora ali todo o resto, é, eu passo facilmente, pessoal, de 10 a 12 horas por dia na frente, ou na tela do computador ou na tela do celular, né, e eu sei que muitos de vocês aí, pessoal que trabalha de home office, trabalha de escritório, é, também tem uma rotina muito parecida com a minha, tá, só que isso, pessoal, a longo prazo, é, isso gera diversos problemas, né, então muita gente hoje aí enfrenta problemas de insônia, é, problemas de cansaço nos olhos, né, e tudo por causa, pessoal, da luz azul que a gente fica exposto aí o tempo todo por causa dessas telas, né, então a proposta aqui da Avenir com esse óculos Ascender é trazer essa proteção pra vocês, é, eu mesmo já testei ali, é, ontem mesmo com o pessoal na live, né, me senti muito mais confortável, é, muito mais tranquilo, então mesmo aqui com a tela toda branca, com aqui um, né, um ring light na minha cara e tudo mais, com bastante luz acesa, é, eu consegui fazer uma live muito mais tranquila, é, e na hora de dormir, pessoal, foi muito mais fácil também, é, então tem muita gente ali que trabalha o tempo todo, é, desliga ali o computador, o celular, vai tentar dormir, mas não consegue, né, então a proposta aqui, é, desse óculos aqui da Avenir, né, o Ascender, é, é trazer essa proteção pra vocês, né, é, isso vai reduzir, é, essa tensão ocular, né, durante o seu trabalho, durante a sua jogatina, né, nos jogos aí online, tá, vai também melhorar a sua concentração, é, mesmo depois ali de horas, é, na frente do computador, na frente do celular, tá, é, isso vai estimular também o óculos, ele pode estimular os seus reflexos, né, então de repente aí, é, vai conseguir executar melhor, é, é, as suas atividades, tá, é, e o mais importante, pessoal, é, vai te evitar, é, é, isso a longo prazo, é, que você tenha problemas aí, é, inclusive de saúde, tá, então hoje em dia, pessoal, nessa era digital, é muito importante vocês se protegerem aí, é, e se cuidar pra lá na frente, não ter problema nenhum, tá, então tá aí pra vocês essa apresentação, eles entraram em contato comigo, vim apresentar pra vocês aí nesse vídeo, tá, eu vou deixar, pessoal, mais tarde pra vocês, é, aqui um comentário fixado, né, logo em destaque pra vocês, é, um link, lá do site, é, ali do pessoal da Avenir, né, e vai ter, pessoal, um desconto de 30%, é, vai durar só 48 horas, então é um desconto ali, é, temporário, né, e bem curtinho, é, pra vocês aí, adquirirem, caso vocês queiram, o Oculus Ascender, pra ter um melhor dia a dia aí, é, na rotina de vocês, tá, pessoal, vamos lá, é, conversar agora aí a respeito aqui do vídeo, né, sobre as apostas do Jamiel, então ontem ali, pessoal, já tivemos a eliminação do Virgo Shaka, já tivemos a eliminação do Evil Goku, é, o Narutinho também, na Isoca, também perdeu, então ontem ali, diversas zebras, tá, pra hoje aqui, sobraram 16 participantes, é, a gente tá indo aí nas vitórias do Janus, né, do Black Mamba, do Jiraiya, do Isra Bravo, que é a antiga ETSEC, é, do Pepito, que ontem venceu e venceu muito bem, é, a Evil Goku, tamo postando também no Kyoshi, ali no Hades, né, que tá jogando, é, o Shadow Renato, e ali o Doutor Jiren, que ontem eliminou o Virgo Shaka, de uma forma aí, bem, bem interessante, tá, é, não se esqueçam, a gente tá fazendo a transmissão pra vocês, é, dos jogos do Jamiel Europa, às 4 horas da tarde, e o Jamiel América, às 10 horas da noite, lá nas nossas lives da Twitch, tá, muita gente usando a exclamação Sapuri, muita gente usando o DFT de reparo, algumas pessoas, ele também, é, surpreendendo com o Cagarro, enfim, é, até o Marayashi que ontem tivemos, é, nas mãos ali do Pepito, deu muito, mas muito certo ali contra o Evil Goku, né, então o meta mudou um pouquinho aí, é, tá bem legal de assistir e acompanhar, é, essas partidas do Jamiel, tá, com relação às notas, pessoal, vamos lá, uma nota dessa vez bem curtinha pra vocês, tá, é, nós não teremos manutenção, então os eventos já estão todos agendados, né, de qualquer forma, a gente vai ter a continuação, então a segunda semana de banner da exclamação Sapuri, tá, pessoal, não se esqueçam, tomem cuidado, que as invocações que vocês fizeram até hoje, elas só ficam até hoje, o contador ali vai voltar pro zero, e amanhã tem que começar tudo de novo, tá, então se organiza direitinho aí, pra ver qual que é a forma que vocês vão fazer, é, pra ali, é, gastar as gemas de vocês ao longo dessas duas semanas, tá, depois do dia 19 ali, é, a exclamação Sapuri não fica na pool, né, é um personagem novo, vai demorar bastante tempo aí, pra ela ser inserida na nossa pool de invocações, tá, pessoal, vamos ter também ali, é, o evento do Mirror Match, né, ali o famoso PVP Espelho, já é a terceira vez que esse evento volta, né, muita gente ali acaba fazendo o evento, é, usando ali alguns macros, né, é, deixando as partidas rolando de forma automática, é, e o mais interessante desse evento é que a gente, toda vez que o evento vem, é, tá conseguindo pegar dois, né, duas cópias, né, do Araia Chic, né, então é um pouquinho chato, demora bastante, tem que deixar ali farmando ponto, é, por um tempinho, né, mas, é, o evento acaba sendo bem interessante aí, porque acaba facilitando, é, na hora de pegar ali, é, os fragmentos do Araia Chic, né, então o evento ali começa no dia 13, fica disponível até o dia 18, tá, e aqui um último evento, pessoal, prometido pela empresa, nessas notas aqui bem magrinhas, né, acaba sendo aí, é, o evento da Chaves do Pamir, tá, fica de amanhã até o dia 17, e ali vai estar disponível, é, não só as peças do reparo do Suikyo, mas também as peças do reparo do Defteros, tá, então foram ali, é, os dois últimos reparos de Cavaleiro S, lançados aqui no servidor global, tá, Dan, tem mais algumas coisas? Pessoal, tem, né, e aí, é, eu acabo voltando aqui pra essa capa de hoje, é, é, uma semana bem irritante aí pra muita gente, mas, é, mesmo assim, pela somatória aí dos eventos, é, tem bastante recurso pra gente pregar ao longo desses dias, tá, então a gente vai ter aqui o banner da exclamação, é a continuação do banner por mais uma semana, né, se atentem porque vai resetar ali a questão é, das gemas que vocês já gastaram, tá, o PVP Espelho é exatamente esse evento aqui, então o adversário escolhe quatro personagens da sua formação, você faz a mesma coisa com o time dele, né, aí você escolhe mais dois ali pra completar o seu time, mas geralmente ali o pessoal acaba não jogando, é, fica ali dando surrender, né, fica ali se entregando, só pra farmar os pontinhos ali, e aí lá no empório, é, pega ali os itens, né, a principal recompensa, a mais atrativa e mais rara também, acaba sendo ali os fragmentos do Araia Chique, tá, o segredo de Pamir é exatamente esse evento aqui, a gente tem duas chances gratuitas, o resto ali tem que gastar, é, as nossas chaves, né, a gente vai acabar ganhando ali uma chave por dia pelos próximos sete dias, e a gente vai ter aqui disponível as peças peças do reparo do Suikyo e as peças do reparo do Defteros, o famoso aí Defteros Danudo, tá, pessoal, teremos aí a continuação, a segunda semana do evento dos camaradas, tá, então quem já tá fazendo o evento com as contas vinculadas, não precisa fazer mais nada, ali vai só resetar e começar tudo de novo, né, por mais uma semana aí completa, né, e pra fechar aqui, pessoal, com chave de ouro, né, só que não, é, essa semana irritante, né, falando aí o português bem claro, nós teremos, pessoal, o evento da expedição do Santuário, o nosso famoso tabuleiro, tá, então se prepara, porque tem os camaradas pra continuar fazendo, vai ter o tabuleiro e ainda por cima o PVP Espelho, pra ficar lá entregando as partidas, pra pegar os fragmentos do Araia Chique, né, então a GT, ela sempre faz essa gestão, né, de eventos semanais de uma forma muito, mas muito ruim, semanas atoladas de eventos tudo pago, né, na outra semana não tem nada, aí depois de 15 dias vem tudo aqui, né, amarrotado numa semana só, então essa divisão que eles fazem, a gente acaba não conseguindo entender, é, mas infelizmente dessa vez, a gente vai sofrer bastante aí, pra ficar fazendo tudo isso, né, mas pessoal, é importante fazer, porque tem bastante recurso nesses eventos, tá, e ali por último, pessoal, mas, né, não muito relevante, a gente deve ter também amanhã aí, a chegada da loja misteriosa da Pandora, tá, então tá aí pra vocês a cobertura completa, né, aqui dos eventos novidades previstos pra amanhã, se preparem uma semana muito, mas muito irritante, porém, com bastante recurso pra gente pegar, tá, pessoal, aqui no nosso correio, né, eles estão mandando pra gente ali algumas recompensas daquele retroativo do evento que eu mostrei pra vocês no vídeo de sábado, né, então já mandaram aqui a primeira recompensa, a segunda recompensa, o evento tá rolando ali ainda, né, eu acho que vai até amanhã, até o dia 13, né, até o dia 12, dia 13, então o pessoal tá tentando ali, é, se ajudar, né, o evento tá englobando todos os jogos da GT, não só o Sunset Awakening, então a nossa expectativa é que consiga ali bater a terceira e a quarta meta, né, a última meta acho que era 5 mil, é, 5 milhões de participações pra ver se a gente consegue pegar mais alguns recursos, né, então você que ajudou ali o evento, que pegou, é, deve estar recebendo aí as suas recompensas pelo correio, tá, pessoal, é mais ou menos isso, né, peço pra vocês aí o like, se inscreva no canal, se puder compartilha, né, e dá uma passadinha, pessoal, lá no site ali, é, do pessoal da Avenir, né, vai tá com 30% de desconto aí, no nosso link ali de convite, pra vocês estarem adquirindo aí o Ascender, né, e ter uma melhor qualidade de vida aí no seu dia a dia, você que assim como eu, passa muito mais muito tempo na frente aí das telas do computador e também do celular, tá, pessoal, tamo junto, aquele abraço e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!